Eu posso garantir pra você que toda redação do Enem, mesmo sendo uma nota mil, tem algum errinho. E eu quero te mostrar quais são os piores erros, porque eu não quero que você erre nada na sua redação. Eu não quero que você cometa aqueles erros que vão detonar a sua nota. Então fica aqui comigo hoje pra gente falar dos erros que você não pode cometer. Alguns são antes da redação provavelmente ser feita, são erros técnicos seus pra produção. E outros são erros dentro da redação, tá? Então fica aqui comigo pra gente ficar junto aí e dar tudo certo na sua redação. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profissional de português e redação aqui do Redação Online. E você me vê toda semana com um conteúdo novo, porque a nossa meta, a nossa missão aqui é fazer você produzir cada vez melhores redações. Por isso que nós somos uma plataforma e corrigimos essa redação. A maior plataforma do Brasil, a melhor plataforma do Brasil, aquela que eu sou apaixonada e por isso que eu tô sempre aqui com vocês. E toda semana trazendo dicas pra fazer o quê? Melhorar a sua maneira de escrever, melhorar a sua escrita. Fiz aqui uma lista super interessante que vai te ajudar e talvez você até perceba coisas que você já errou, coisas que você faz no seu dia a dia que te levam a um erro na redação. Claro que eu quero que você deixe seu like, ative a notificação e fique por dentro do canal. Se quiser fazer parte nas nossas correções, pacotes maravilhosos de correção, vários alunos mil aqui da Redação Online, acessa aqui embaixo. E pensa comigo, se toda redação erra, como que eu faço pra errar menos? Será que tem uma técnica? Qual é o pior erro? Tá? O pior erro pra mim, por exemplo, hoje, hoje assim, o pior erro de uma redação é você não fazer rascunho. Porque você não fazendo rascunho, você estraga todo o planejamento, toda a possibilidade de modificação, né? Todas as ideias que vão surgir. O que é o ideal? Então, o que você, no dia da prova de redação, a primeira coisa que você faz é ler a proposta, os textos motivadores, fazer o planejamento, fazer o rascunho da sua redação. Deixa de cantinho, segue nas objetivas, voltando meia horinha, volta e faz a sua redação passar limpo. Ali você já tem muita modificação de ideia, você revisa, você lembra de outras coisas que você pode encaixar. Você acha, às vezes, até situações dentro da própria e própria objetiva que mudam o seu pensamento. Quando o aluno não faz isso, ele vai direto pra prova, pra folha oficial, ele não se permite o erro. Ele fica ilegível, muitas vezes, fica com rabisco, porque errou, não tem como voltar atrás, passa um risquinho. Muito disso faz perder ponto e você não amadurece a sua nota. Então, esse é o primeiro grande erro que a gente percebe quando a gente pega uma redação toda mal feita. A gente sabe que o cara chegou na prova e ele foi diretamente escrevendo. Ele não se permitiu amadurecer o seu texto, tá? Esse é um ponto muito importante, ponto um. Ponto dois, eu acho que é a incoerência. Na hora de planejar, você tem que entender se de fato o governo pode ser culpado por aquele problema, ou ele não pode. Ah, eu quero usar um descaso governamental porque eu acho isso coringão. Mas você precisa olhar o problema e ver se de fato esse descaso é coringão, ou não, né? Então, ser incoerente hoje, falar que hora você defende, hora você não defende, vai fazer você perder ponto, né? Principalmente na competência dois e na competência três, né? Pode refletir alguma coisa na competência cinco também, tá? Então, demonstra que talvez você não selecionou, não relacionou e não organizou tão bem assim, né? Esses dois, isso aí são dois critérios, assim, que fazem você perder, sabe, pontuação demais, né? Que é a ideia de você ser incoerente. Muitas pessoas vão dizer assim pra mim, Chai, o que faz a gente perder mais pontos? Não seria os erros de português? Cada erro de português você perde ponto. Basicamente, num item, né? Na competência um. Tantas palavras que você escreve, a menos que você escreva com muito erro de português, não é o que mais vai causar diferença na sua redação. Agora, se você, por exemplo, escreve períodos longos, não segue a boa estrutura, né? Outro erro aí pra vocês, períodos longos. Não divide o seu parágrafo, a sua estrutura de texto em quatro parágrafos. Não divide, né? Com conectivos. Cada linha de raciocínio que você segue faz períodos muito longos. A gente tem mais um ponto aí de erro. Vai lá, pega essa redação agora, olha e fala assim, Caraca, escreve períodos longos demais. Ou não, não estou. Realmente divido. Realmente, na introdução, coloquei o contexto histórico. Usei um conectivo. Afirmei como que é o problema hoje no Brasil, né? Usei conectivo, trouxe duas problemáticas. Fui separando os meus períodos. Ah, no meu desenvolvimento. Coloquei o tópico frasal, coloquei conectivos, inferi ali dentro outra interpretação, coloquei outro contexto histórico, tá? Consegui fazer isso? Legal, né? Então, olha se você tem evitado, porque aqui eu botei no meu check aqui, períodos longos, porque eles não são indicados pra vocês. Eles não devem acontecer, tá? Outra coisa que o pessoal comete muito também. Linguagem informal. A gente fala e às vezes o pessoal confunde, né? Você tem que ser simples. Você não precisa ser tão rebuscado assim. Mas você não pode ser informal. Você não pode usar gilhas. Você não pode ser pessoal. Você não pode ser a primeira pessoa. Você tem que ser a terceira. Você não pode falar, e daí já é, qual é, vamos lá, mano, não dá. Você tem que ser informal e escrever corretamente. Você não pode fazer o oba-oba, né? Então, a linguagem informal e essa utilização das gírias, que são muito comuns no dia a dia, transpõem lá uma grande quantidade de erros que os candidatos nem percebem, tá? Outra coisa. Fugir do tipo de texto. Acontece, né? Colocar um texto que não é argumentativo. Usar ele só expositivo, colocando seus pensamentos, aquilo que você sabe. Lembra, a gente tem um texto e ele é dissertativo argumentativo. Então, você vai falar de um assunto, expondo a sua opinião. Então, você vai trazer dados que são baseados, que são as fontes do porquê você acredita que aquele problema é um problema, tá? Lembra disso, né? Quando você tem dissertativo argumentativo, você traz um problema e você diz porquê que você acredita que aquilo é um problema. E aí, entra outra coisa junto, que é não defender o ponto de vista. Você tem obrigação, porque faz parte do gênero. Então, são dois problemas linkados aí, né? Que é não seguir o gênero e, ao mesmo tempo, não expor o ponto de vista. É obrigatório. Você tem que expor o seu ponto de vista, tá? Isso acontece lá na introdução. E você retoma isso lá na conclusão, tá? Isso é muito importante. E a gente entra naquilo que eu já falei, que é mais um ponto, que escrever em primeira pessoa do singular, você não pode. Ah, mas é meu ponto de vista, Chai, você acabou de falar. Sim, é seu ponto de vista, mas dentro de um texto, que é em prosa, que é em terceira pessoa, tá? Que é texto dissertativo argumentativo, que não cabe à primeira pessoa, tá? Você não tem como. E, por fim, eu acho que é o último grande erro, que é o que se liga com o primeiro grande erro, que é você não revisar o seu texto. Então, faça o seu texto, dê cinco minutinhos de descanso pra você, depois revise o seu texto, faça a ilha limpa, e aí você faz a sua entrega, tá? Então, tudo isso é importante, tudo isso é necessário, tudo isso é obrigatório, tá? Não dá de deixar passar essas bobeiras aí, porque é muito importante no dia da sua prova, né? Você precisa ser o melhor que você pode, a sua melhor versão nesse dia, tá? Então, anota todas essas dicas, eu te encontro na próxima aula, aqui no canal também, e nas redes sociais do Redação Online, todas. Beijinho, 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 até a próxima.